Bom dia, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando aqui a freguesia do livro, né? É da corrente literária de Curitiba, em Paraná. Eu represento aqui a Bahia para reciclar uma caixa de fruta e coloco nas praças para beneficiar as pessoas que acham que livro não seja obsoleto. Para decoração, eu peguei e fiz mosaico, botei plantinhas para incrementar o lugar para as pessoas sentarem e se sentirem felizes no local para ter boa leitura. Vamos lá conferir. O mesmo nome de livro que está naquela outra caixinha de lá, é esses mesmos nomes? São diferentes. Cada pessoa coloca um livro didático, de romance, poesia crônica, policial, romance. Menos coisas explícitas que eu não permito. História em quadrinhos para crianças, história infantil, diversos estilos literários. Eu peço que todos deixem o acervo cheio. E quem queira colocar em qualquer lugar, meu e-mail é bbb12.gmail.com Muito obrigada. Agora vamos conferir a técnica do mosaico que eu fiz para incrementar para as pessoas sentarem e se desfrutarem de uma boa leitura. Muito obrigada. Essa foi a palavra de Cassandra Benevide, aqui no bairro Nobre da Pituba, em Salvador, Bahia. Aqui, o meu nome dessa rua? Rua Miguel Navarro Canizares. Muito obrigado. É com você, Dragão Marinho. Oswaldo Soares de Souza, de Salvador, Bahia, do bairro da Pituba, para o Simões Filho no Ar. Agora você vai... Agora você vai...